Questão 6, letra G, semana 14 de exercícios, um clássico, um clássico, cara, um clássico. Essa questão é muito boa, assim, só de lembrar dela eu já me recordo do número de vezes que eu fiz essa questão. Vamos lá, vamos seguir a intuição, né? A intuição diz o que? Substituição. É o que eu tentaria, né? E é o que eu vou tentar. Vou chamar aqui u de menos raiz de x. E aí derivando a gente tem du. Aqui vai ficar menos 1 sobre 2 raiz de x. Em dx. Tudo bem até aí? Olha o que eu vou fazer. Eu vou passar essa raiz para o outro lado. E vou trocar de sinal também aqui. Passando a raiz para o outro lado, eu vou ficar com menos raiz de x du igual a 1 meio de dx. Menos raiz para o outro lado, eu vou passar o 2 também para o outro lado. 2u du é igual a 2u du é igual a dx. Vamos fazer a nossa substituição, né? Então, a nossa integral de e elevada a menos raiz de x dx vai ser igual a e integral de e elevada a u. E no lugar do dx vai ficar 2u du. Vou tirar o 2 para fora. E aí a gente vai ter duas vezes a integral de u elevada a u du. Essa integral aqui é uma típica integral por partes, beleza? Vou usar o método do primeiro vídeo aí. Só para ser mais rápido. Então, aqui eu tenho ddu integral de du. A função exponencial é muito fácil de integrar, né? Então, eu vou botar ela para integrar. u elevada a u, elevada a u, elevada a u, elevada a u. Segue aí para sempre com a elevada a u. E o polinômio, na hora que eu derivo, uma hora chega em zero. Então, vai ser u no primeiro, 1 no segundo, 0 no terceiro, derivada de 0, 0, 0, enfim. Segue, né? Mais, menos. E aí eu poderia seguir, só que aqui vai dar mais 0, menos 0. E aí não importa, né? A parcela daqui para lá. Então, aqui vai ficar duas vezes. Já vou escrever a integral direto. A integral vai ser esse produto aqui. u vezes z elevada a u. Vou abrir um colchete aqui. Menos z elevada a u. Mais a nossa querida constante. Que eu jamais esquecerei. Mas, lembrando, u foi uma letra que a gente inventou, né? Como a gente inventou, a gente tem que voltar. Então, no lugar do u, eu tenho que colocar menos raiz de x. E aí, para não ficar muito poluída a folha, vou mudar aqui para outra. A nossa querida integral de e elevada a menos raiz de x. Vai ser duas vezes. Duas vezes. Eu já vou distribuir esse 2 para ficar mais fácil. E aqui, o u, ele vale menos raiz de x. Então, aqui vai ficar menos raiz de x. Então, vai ficar menos 2 raiz de x. E elevado a menos raiz de x. Menos 2. E elevado a menos raiz de x. Mais a constante. Que resposta bonita, né? Meu Deus. É uma boa integral para tu decorar. Para tu ir para a prova. Jura no que está sabendo. Tudo decorado. Mas é isso, né? Questão bacaninha. A grande sacada está aqui, ó. Normalmente, uns 80% da galera para aqui, ó. Não sabe exatamente como isolar o dx. E aqui, você faz uma substituição, né? Beleza? Então, fica de olho aí. Às vezes, a integral é de substituição mesmo. E você se enrola aqui no meio. Tá bom? Então, tá aí a nossa solução da questão 6, letra G. Tá bom, tá bom. E aí Obrigado.